Dilma, você falou que ele é o primeiro aluno Gonçalves, assim, de escola de São Gonçalo, a receber medalha. Como é que você fez isso aí? Nós estávamos, assumados, a menção honrosa, né? Porque tem os medalhistas e a menção honrosa é pessoas que têm um bom desempenho. E a escola sempre participou das premiações de menção honrosa, né? Mas medalha para São Gonçalo é a primeira. O ano passado foi a primeira vez que você participou? Como que você... É, eu já tinha participado uma vez no palégio anterior, mas a informação lá sobre o BEMET e como é que funcionava, não tinha nenhuma. Então, antes de você, você já se preparou mesmo para a prova, você não foi pego de surpresa, você sabia? Não, no ano passado eu sabia. Você sabia? E foi uma coisa que você entrou, então, focado mesmo que você queria? É, eu não tinha chegado a estudar, eu pensei assim, não. Eu sabia que ia ter, aí eu pensei, queria dedicar mesmo, mas não cheguei a fazer algum tipo de estudo, não. Só esse ano eu meio que estudei um pouquinho mais para ver... Esse ano, então, você participou de novo? É, sim. Você já passou a primeira fase, já teve? Sim, já teve a primeira fase e agora espero chegar assim na fase. Mas já passou. Ah, que legal. Exato, sim. Filho de vocês, na primeira vez que já participou, já medalhou? Olha, mais do que premiação, é saber que ele está no caminho correto, é saber que ele está trilhando o caminho do bem, que não está com mais companhias, que ele se interessa em estudar, isso dá um orgulho imenso que a gente vê que está acertando. Então, isso aí se me enche de orgulho, acho que ele está entendendo a nossa mensagem, está trilhando um caminho bom de estudo. Nós sempre temos exemplo de estudar também, de sermos trabalhadores, honestos, de queremos evoluir. Você sempre foi bom com números desde novinho, fica até difícil falar, né, porque você ainda é novinho. Sempre teve um estilo, né, ficar lá aprendendo a jogar com xadrez, mexendo no computador, é todo um processo de incentivo, de instigação em cima de mim, da parte dos meus pais. Sempre teve um incentivo para eu me expressar da forma que eu mais queria.